Muito bem pessoal, o pessoal está dizendo aí que não estão conseguindo baixar os materiais que eu postei nesse vídeo, como fazer cartaz com texto 3D. Eu postei aqui o link do Mediafile, o pessoal disse que o material está corrompido. Então vamos testar aqui, vamos ver se está funcionando. Vamos lá, está aqui o link dos materiais, Mediafile, vou clicar, vou aguardar abrir aqui o Media. Vamos aguardar, abriu, vai aparecer aqui o Mediafile e aqui tem materiais. Tem aqui download, 26 MB, vou dar um clique. Aqui eu vou escolher a pasta onde eu vou baixar os materiais e vou clicar em salvar. Os materiais estão baixando aqui, está baixando. Vamos aguardar até que ele termine de baixar, eu vou dar pausa no vídeo enquanto ele baixa aqui e já já volto. Pronto, terminou ali pessoal, então vou clicar na setinha e vou mostrar na pasta. Aqui a pastinha, então baixar já baixou certinho, né? Então veja aqui, se você tiver o Enrar, ele virá com essa pastinha aqui. Se não aparecer essa pastinha, porque você não tem o Enrar, você vai precisar estar baixando o Enrar. Então vou clicar com o botão direito, vou aqui e vou extrair para materiais. Ele vai criar uma pasta, ele extraiu certinho, não deu nenhum erro, foi rapidão. Criou a pasta, então ó, abre a pasta, todos os materiais, pessoal, estão aqui. Então não há nenhum problema com download, aqui no download está tudo certo. O problema é aí com vocês, não é aqui comigo, aqui está tudo certo, tá bom? O que pode ser aí? Pode ser diversos fatores, pode ser o seu navegador, pode ser o seu gerenciador de download, tá? E pode ser também aí, pessoal, a conexão com a sua internet. O principal motivo de download corrompido é a queda de conexão da internet, tá? O que é que acontece? Às vezes você vai baixar um arquivo e se a sua internet estiver muito lenta, muito ruim, ela fica oscilando. E nessa oscilação ela corrompe o download. Você não percebe que a internet caiu, mas há aquela oscilação, que é a queda de conexão e isso faz o download ser interrompido. Ele dá como concluído e na verdade ele não foi concluído. Então ele fica, o arquivo é corrompido, tá? Mas pode ser outros fatores aí também que eu não sei te dizer. Eu sei te dizer que aqui o arquivo está tudo certinho, tá bom? E se você não tem um enra, vai lá no site do Baixa Aqui, tenta baixar um enra lá e ver se dá certo aí para vocês, tá? Mas se você não conseguir baixar os materiais, me manda aí uma mensagem aí, que eu vou ver se eu consigo enviar por e-mail para vocês aí e dar um jeito aí, tá? Então isso aí, um forte abraço e até a próxima. Tchau!